Longe da cidade, os bombeiros têm outras responsabilidades nos aeroportos. No dia a dia, eles têm o papel de garantir a segurança dos passageiros e em casos de emergências, em um raio de 8 quilômetros. O bombeiro de aeródromo é quase tão importante quanto a pista de pouso e decolagem. Sem a existência deles, o aeroporto não funciona. Se, eventualmente, a gente tiver alguma disponibilidade da sessão de combate ao incêndio, o aeroporto, obviamente, para de operar. Apesar de as situações de acidentes serem pouco frequentes, eles treinam todos os dias para a execução dos trabalhos de salvamentos e prevenção e combate ao incêndio. No aeroporto Eduardo Gomes, a última ocorrência foi em 2013, quando houve a queda de uma aeronave. Nas emergências aeronáuticas, eles podem estar posicionando para uma possível intervenção caso a aeronave tenha condições de avisar que ela está em emergência. E temos também uma intervenção imediata, quando a aeronave não teve condições de informar que estava em emergência e se veio chocar em solo. Diariamente, 12 homens da corporação ficam de plantão no aeroporto. O serviço é baseado na prevenção, dispersar, antes que aconteça o choque. Nós temos uma viatura de resgate e para a parte de afugetar, a gente tem redes para capturar os animais e de aves a gente faz a dispersão através de fogo do exercício. Como no próximo dia 2 de julho é comemorado o dia do bombeiro, uma exposição será aberta ao público no aeroporto. Uma exposição de um CCI, de um carro contra incêndio, e do CRS, que é o nosso carro de resgate, que vai estar no TPS Uno. Vai ter a guarnição lá, mostrando os equipamentos, se for o caso demonstrando com as viaturas, dando a oportunidade das crianças conhecerem os carros de bombeiro de aeródromo, que é totalmente diferente dos carros de bombeiro urbano.